Ô, Baldasso, eu já acho que o Internacional não tem nenhum lateral direito que me eixa os olhos. O Aguirre conseguiu colocar dois, amontoou dois ontem no mesmo jogo. O Inter tem lateral direito para o ano que vem, já estou olhando para 22 ou tem que contratar. Bom, nós temos que levar em consideração que o Sarávia vai embora no final do ano. É 8, 9 milhões de euros lá. Não, 5 de euros. É um abraço. Se fosse dois já não valeria. Sarávia vai embora no final do ano. O Vinícius Tobias, que era o futuro do Internacional, foi vendido prematuramente, vai para o Shakhtar no começo do ano. Só tem o Heitor. O Lucas Mazetti foi emprestado, né? Vai voltar e sabe-se lá. Então só tem o Heitor, que eu acho um bom, acho um bom lateral direito, mas acho que qualitativamente e até numericamente o Inter vai precisar contratar. Tem no mercado. Daniel Alves, 1 milhão e meio de reais por mês. Não, não, não. Não para. Com 30 aí? 5, acho. Não, para. Não, muito obrigado. Sério, tu viesse para patifar o programa. Mas eu falei que tem um mercado. Tu fala que o Flamengo ia avacalhar o futebol do Lê, tá assistindo o Daniel Alves. Não, os caras aqui na live, os caras aqui na live estão mandando fora a JBL. 38! 38! JBL fica só na informação. Estou dando a informação. Já vi que vai embarcar. Porque o Inter não tem condições de contratar, mas pela aí, o lateral, o Daniel Alves é um dos jogadores mais vencedores da história do futebol. O Daniel Alves foi, foi, foi. Hoje não dá mais resultado desportivo diferenciado. Os mencários estavam jogando assim, ganhou o ouro olímpico a 11. Ninguém está discutindo o Daniel Alves como qualidade dele. Só que nós estamos falando há 200 anos aqui que o Inter está revendo a possibilidade do Guerreiro. Vocês vão sugerir o Daniel Alves. Não, sério. Não, estou sugerindo. Não, grana... 18 milhões de reais por uma temporada. Não, não, Meneghete. Ele não vai ganhar isso aí aqui. Grana não se discute. O Inter não tem como trazer o Daniel Alves. Mas ponto, nova linha, espacinho. Vamos lá, começando uma nova frase. O Daniel Alves sobra. Mas aí o Messi também sobra. Hoje o Heitor joga mais que o Daniel Alves. Hoje o Heitor joga mais que o Daniel Alves. Hoje o Heitor joga mais que o Daniel Alves. E se deixar o passo do programa sozinho aqui, não tem problema. Hoje o Heitor joga mais que o Daniel Alves. Pedro, Chiclé, Chiclé, vai para o intervalo aí com o Tiger Genk na live do YouTube. Não tem condição. Vai, vai. Vai para o intervalo.